Olá, eu sou o Jota Marissek contando tudo sobre o Pai Inácio. O acesso é feito por carro a 25 km de lençóis e o último trecho a gente sobe caminhando. São uns 800 metros apenas, mas é uma subida bastante íngreme. O Pai Inácio é o cartão postal da Chapara Diamantina. Não tem quem não tenha visto uma foto ou uma imagem desse local. É de lá que a gente tem aquelas vistas dos morros tabulares, das montanhas. Lá em cima o visual é 360 graus e a paisagem é inesquecível. A história desse morro está intimamente ligada à história de Joás Brandão, que é o fundador do Grupo Ambientalista de Palmeiras. O GAP foi responsável pelo tombamento daquela área. E hoje é um parque municipal pertencente ao município de Palmeiras. Tem uma taxa de R$ 6,00 para manutenção e preservação do local. Essa taxa que é paga com muito prazer. A dica aqui é chegar lá no fim da tarde para você poder ver o entardecer. O pôr do sol lá é uma das coisas mais bonitas que tem aqui na Chapara Diamantina. É isso aí. Venturas contando tudo sobre o Morro do Pai Nasso. Amém.